Olá, eu sou o Dr. Kelvin Rua e se você tiver alguma dor neurológica, como dores no nervo ciático, síndrome do túnel do carpo, fibromialgia, neuropatia periférica, nesse vídeo eu vou te mostrar que a causa desses problemas pode ser a deficiência de alguma vitamina ou mineral que pode estar faltando no seu corpo. Então, se você tiver alguma dor neurológica, fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você pelo menos uma vitamina para combater cada uma dessas condições. Vamos começar, então, com um campeão do consultório no que diz respeito a dores neurológicas, dores nos nervos. Muitos pacientes me procuram no consultório por conta da famosa dor ciática. Quando a dor ciática está relacionada com a hérnia de disco, existe um mineral que a pessoa pode estar em falta se ela tiver uma hérnia de disco. Esse mineral é o cobre. Pessoas que têm hérnia de disco podem tentar suplementar o cobre porque ele ajuda bastante na saúde dos discos da coluna. E também temos as vitaminas do complexo B, que têm papel importante no alívio da inflamação e da dor do nervo ciático. Agora, a gente não fala apenas da causa do problema, que é aquele disco doente que está com hérnia empurrando o seu nervo ciático, mas também dos sintomas que isso gera, que é a dor e a inflamação do nervo. Vitaminas do complexo B têm função de aliviar a dor e aliviar a inflamação do seu nervo ciático e de outros nervos do seu corpo. É claro que a suplementação é apenas a ponta do iceberg no meu tratamento com os meus pacientes de hérnia de disco, por exemplo. Existem exercícios que eu prescrevo cientificamente comprovados como melhor que remédio no tratamento da hérnia de disco. Eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei com esses exercícios aqui na descrição desse vídeo. Depois que você terminar esse aqui que você está assistindo, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que tem exercícios também. A próxima condição é a síndrome do túnel do carpo, uma dor aqui no pulso que radia lá pra sua mão. Alguns pacientes com síndrome do túnel do carpo têm deficiência das vitaminas B6 e B12. E a deficiência da vitamina B12, um dos principais sintomas, é aquela dor com choque, como se fosse um choque elétrico mesmo. Às vezes a pessoa sente formigamento, dormência no pulso. Isso porque a vitamina B12 está envolvida na bainha de mielina, uma estrutura que protege o seu nervo, seus neurônios, como se fosse a capa desse fio aqui, que não deixa eu ter contato onde está sendo transmitido o impulso elétrico. Então, pessoas que têm deficiência da vitamina B12, é como se esse fio aqui, se esse fio estivesse descascando. E eu preciso dessa capa, porque ela protege o nervo, ela isola o nervo e permite que os impulsos elétricos sejam transmitidos. E é claro que também temos aqui no canal um vídeo com tratamento para síndrome do túnel do carpo, vou deixar também na descrição desse vídeo. Agora vamos falar sobre a esclerose múltipla, é uma condição autoimune que pode afetar os seus nervos e seu cérebro. Nesse caso, temos a vitamina D, que é essencial para reduzir a inflamação dentro das células nervosas e também a inflamação no cérebro. Esse paciente tem que suplementar uma dose mais alta de vitamina D, pelo menos 10 mil unidades internacionais por dia, para que faça efeito anti-inflamatório nessas células. Existe um protocolo no tratamento da esclerose múltipla, na doença de Parkinson, que a gente chama de protocolo de Coimbra. Nesse protocolo, a pessoa suplementa altas doses de vitamina D no tratamento dessas doenças. Outro problema neurológico bastante comum que a pessoa também pode tratar fazendo uso de suplementação é a neuropatia periférica ou neuropatia diabética, muito comum em pacientes que têm diabetes ou pré-diabetes. Esses pacientes, eles começam a sentir uma sensação de dormência nos dedos que começa a se espalhar pelos pés como um todo. Pessoas que têm pré-diabetes, diabetes, elas têm uma maior disponibilidade de açúcar no sangue e quando nós temos muito açúcar no sangue, isso demanda uma maior disponibilidade de uma certa vitamina no nosso corpo. É a vitamina B1 em forma de tiamina. Quanto mais carboidratos você consome, maior é a necessidade dessa vitamina no seu corpo. Se você tem diabetes, pré-diabetes e você tem muito açúcar no seu sangue, você precisa da suplementação da vitamina B1 porque ela vai compensar tudo isso. Só que para a vitamina B1 funcionar, tem outro cofator que a gente precisa ter disponível no nosso corpo que é o magnésio. Se você sofre de neuropatia periférica, suplemente a vitamina B1 junto com o magnésio. Exercícios específicos também são muito importantes no tratamento da neuropatia periférica, também tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu preciso te lembrar que esse vídeo aqui é informativo e não substitui uma consulta nem mesmo um tratamento médico. A suplementação de vitaminas, de minerais é apenas a pontinha do iceberg no tratamento para essas patologias. E a gente não trata nenhuma patologia apenas com a ponta do iceberg, mas com todo aquele conjunto de tratamento disponível para dar maior qualidade de vida para os nossos pacientes. Nós estamos com a meta de chegar a 1 milhão de inscritos. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e espalhe esse vídeo como uma corrente do bem para o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que fazendo isso, através desse vídeo, você consegue ajudar mais pessoas. E para assistir o meu vídeo com exercícios e orientações no tratamento da neuropatia periférica, é só você clicar aqui e eu te espero lá.